As vítimas foram surpreendidas pelos bandidos de frente a uma distribuidora de bebidas no Parque Santa Cruz, aqui em Goiânia. Segundo testemunhas, eles estavam em um carro de cor branca. Dois bandidos teriam descido e disparado mais de 60 tiros. A polícia encontrou cápsulas de pistolas .40 e 9mm. Todas as vítimas são homens, jovens e dois teriam envolvimento em crimes. Um carro roubado e um carregador de uma arma .40 foram apreendidos em uma região próxima dos assassinatos. A polícia não descarta que o crime seja briga entre facções criminosas. As vítimas são Rogério Teixeira e Diogo Marques. Segundo a polícia, ambos tinham passagens por roubo, tráfico de drogas e porte legal de arma. Uma terceira vítima deste triplo homicídio é Ricardo Portela. Ele tinha somente 20 anos, não tinha passagens pela polícia e possivelmente pode ter sido morto por engano.